Nesse episódio, a gente vai ver um fato interessante da carreira da Valdirene, onde ela conta o que todo mundo sabe, que ela começou cantando um sucesso composto pelo Carlos Imperial, que era a garota do Roberto, por causa da música que o Roberto Carlos tinha feito, que era Essa Garota é Papo Firme, e aí ela estoura nacionalmente, aquela menina de escola acaba fazendo um sucesso muito grande, é contratada para a Jovem Guarda, e segundo ela, durante muito tempo ela abria os shows do Roberto Carlos, então quando o Roberto Carlos ia fazer um show, ela que começava a esquentar o público para que depois viesse o show do Roberto. Ela conta, inclusive, que era contratada pelo escritório que o Roberto Carlos abriu, justamente para administrar a carreira dele, e depois passando para o Marcos Lázaro, que era um grande empresário da época, da Jovem Guarda, de praticamente toda a classe artística da TV Record. Mas vamos ver, a Valdinei contando essa história curiosa, que ela abria os shows do Roberto Carlos, isso é uma coisa que realmente eu não sabia. Dá uma olhada nessa história. Eu, como tinha esse problema de timidez, então o pessoal chegava mais do que eu ia, entendeu? No começo tinha um pouco de assédio dos rapazes, porque aquele negócio tem um franguinho novo no pedaço, aquela coisa, então eu não estava acostumada com isso, porque eu nunca tinha convivido no meio artístico, não que o meio artístico não seja uma coisa do outro mundo, não é isso, mas eu, é colégio, casa, casa, colégio, cinema, de vez em quando com um colega, essa coisa. Então, já era uma vida totalmente diferente, viagens, porque depois eu passei a ser contratada do escritório do Roberto Carlos, que chamava-se APA na época, né? E o Roberto me contratou, então eu abria todos os shows do Roberto Carlos. Então eu trabalhava muito, né? E eram aqueles shows grandes, imensos, né? Aquele público enorme, porque naquela época não tinha muitas emissoras que transmitiam, não tinha muitas emissoras aqui no Brasil ainda. Então quando a gente chegava na cidade, era a rádio, eles conheciam a gente pelas revistas e tal, que não tinham muitas repetidoras, né? Então a gente era, sabe, era como se estivesse descendo um ET ali na cidade. Nossa senhora, era uma loucura, entendeu? E esse esquema de APA de shows, ele foi até quando, mais ou menos? Ai, é, foi até uma certa época, porque durou, não muito, porque o Roberto acabou fechando o escritório, não sei qual a razão, porque acho que houve o convite do Marcos Lázaro, inclusive pra mim, que o Marcos Lázaro era um empresário na época, né? Um manager que cuidava de todos os artistas da Record, de todos os artistas que eu digo, não da Jovem Guarda só, mas de todos os programas de humor, de musicais, de Elis Regina, Simonal e Ronifon e para lá, ele era empresário de todo mundo, né? Ele tinha, e cuidava, o escritório dele ficava dentro da Record, né? Então o Roberto acho que achou que o melhor passar os negócios pra o Marcos Lázaro, né? Então fui eu na leva também, sendo exclusiva do Marcos Lázaro, e ele cuidava também da parte de negociações com a TV Record, contratos, essa coisa toda, né? Ele cuidava tudo.